Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Quando Gabriel Barros marca, a comemoração é em família. O atacante Gabriel Barros, do Ituano, de apenas 20 anos, tem sido um dos destaques do galo na campanha do Campeonato Paulista, sendo o vice-artilheiro da equipe com três gols. Os tentos do garoto da base possuem coisas em comum. Primeiro que foram todos marcados no estádio Novelli Júnior, mas, além disso, a comemoração chamou atenção. Gabriel corre para o alambrado e dá um beijo em seu pai, seu Valdomiro. Estou muito feliz. Venho empenhando meu futebol, dando o melhor todos os dias pelos meus companheiros. Agradeço primeiramente a Deus e a minha família, pois só eles sabem o quanto trabalhei para chegar esse momento. Não é só graças a mim, mas também a Deus e aos meus companheiros, disse o atacante. Após passagem apagada pelo Flamengo, Gabriel Barros voltou ao time que o revelou para a temporada 2022 e marcou o gol da vitória sobre a Inter de Limeira, por 2x1, pela terceira rodada, e os dois no triunfo por 2x0 sobre o RB Bragantino, na décima primeira. Fico feliz com o desempenho da equipe, pelo que eu venho mostrando na semana. Fruto de muito trabalho. Muita dedicação junto com meus companheiros. Foram dois belos gols, comentou o atacante após o jogo contra o Massa Bruta. O próximo compromisso do atacante e do Galo será no sábado, 19, pela última rodada, na qual enfrenta a Ponte Preta precisando vencer para se classificar às quartas de final. Como o jogo será em Campinas, em caso de gol de Gabriel, o beijo no pai terá que aguardar um pouco mais.